Ajude o canal a continuar com os vídeos diários. Participe da campanha no Apoia-se. Caralho, começa a assistir o vídeo. A gente vai ajudar na sobrevivência do canal. Link no comentário fixado. Taca na minha cara. Taca. Taca nos peitão do teu pai. Taca nos peitão. Taca. Aaaaaah. A emoção de ver esse pentakill? Pô, todo mundo começou a gritar. Emoção, emoção. E aí, do nada, a gente ganhou o jogo, pô. Foi muito do nada, né? Virou assim, deu pentakill e pum. Tava meio, tipo, será que vai? Será que não vai? Mas aí foi. E estamos esperando coisa boa para o próximo jogo. Se Beloto não é marrento posturado? Claro, paizão. Cheguei agora. Vamos com calma. Depois eu vou ser. Vamos com calma. Vamos estudar no terreno. Depois eu vou falar. Então, primeiramente, eu acho que é o Pija. Segundamente. Golpan, terceiramente. Golpan, terceiramente. Vamos ver aqui o que história é isso. Falou que estava na rua, viu o negócio, filmou, lembrou de nós. Vamos ver. Ah, que que é isso, mano? Que caramba, isso é isso aqui, negatório? Que que é isso, mano? O pica-pau era ele, mano. Ele até cumpiu. Não, ele até jogou água aí no ar, isso é. Mano, são 60% do Urbano foram uma merda? Está de sacanagem? Calma, que porra é essa? Que porra é essa? Olha esse cara aqui bebendo água. Ei, que que é isso aqui, produção? Olha esse cara bebendo água na tela, olha lá. Que isso, cara? O cara é um aspirador de pó? Que isso? Que isso, olha isso, olha isso, cara. Que isso, mano. Essa pegadinha de pedir informação com o rosto próximo da pessoa foi a melhor. Muito longe para chegar na estação. Aqui, ó. Ó, como é? Entra aqui, ó. Espera aí, como é? Entra, vai aqui, ó. É porque... Entra assim, ó. Vai aqui, direto. Espera aí, pera aí, como é? Vou... Aqui, ó. Um botão, um botão. Gente, o que é isso, cara? Nessa casa, eu tô sentindo que a gente vai achar a... Aqui, ó. Vai achar, né, direção. Eu enxerrei. E a Sony vai pôr o hashtag que eu comi, tá nem me fudendo. Caralho, e a Sony logo ganhou? Não, nem me fudendo. E a Sony logo é o King? Meu Deus. Kingzinho, tá? Não, eu vou me fudar. Caralho, eu meti o Aue, eu meti o Aue. Vem fudendo. Aue, eu meti. Vem no Raider, vem no Raider, vem no Raider. Vem no Raider, vem no Raider. Vem, vem lá, vem lá. Não esqueça tudo. O Gucci tem uma grande champion pool. Para o Jungle do CBLOL. Ele consegue jogar de Viego. Viego, fera lunar. Viego, dissonância da Pentakill. E quando ele acorda motivado, Viego, EDG. Mano, esse o Jir dos caras, mano. O que que tá acontecendo com o LOL, família? Olha isso, cara. Mano, é luta de gigantes, mano. O que que é isso, família? Imagina, que porra é essa, mano? 3K só da Riven, mano. 33 segundos de luta. Hã? Eu vi o mouse na Jana. Então, o mouse tava na Jana, não tava, velho? Que até eu duvidei agora da minha integridade aqui como ser humano. Vai ter que fechar, paizão. LOL virou o WoW. Só uma acertação de tecla. Moleque. Normalmente. Cara, os carecas são as pessoas que mais mentem, né? A Janete... Pior é que o WoW em alto nível é difícil de jogar, hein, mano. Quer ver eu roubar na lança? Olha lá. Parece que é só... Parece que é só uma acertação de tecla. Caralho, velho. Caralho, isso é muito esquisito, né? Nós joga aqui, pô. Nós joga, nós joga. Me... Tu viu isso? Tu viu isso? Tu viu isso? Cara, que saco, velho. Moleque chato. Nossa, mas aí você nunca mais vai pegar esse Gregas top da sua vida, velho. Eu não renunciei à herança de 22 bilhões, pois dinheiro não deixa feliz. Cara, que tenta sobreviver com o salário mínimo vendo isso. Burro. 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 Incompetente. Esse R aqui é poucos que sabem, tá? Vocês viram essa notícia da mina que guivou a parada de 20 bilhões? Nobre, né? Da parte dela. Ela vai ficar só com um bi. E vai doar o resto. Ela vai ficar só com um bilhão. Rapaziada, vou estar criando uma campanha no Apoi. É, pra gente ver se ela consegue pagar o aluguel. O que muda desse pro normal? Ah, é predict com flash, provavelmente. Ou, tipo, pra onde o cara vai mover, tá ligado? Se eu não me engano, você manda essa daqui, ó. Já toma. Na trade que o Forgiven fez. Tava tradando aqui, pá. O cara ia fugir. Meteu essa. E voltou pra baixo. Né? Tô alinhado pra baixo. Vai pra baixo. Vou pegar pra cima. Alinha embaixo. E o próximo pra cima. Mano, ó. O Titã, ele... O Titã, ele é... Diferente, né? Ele é diferenciado, velho. Vamos com uma baguncee. A gente vai pensar live mais cedo hoje. Ele upou. Sim, ele upou. Ele upou na hora de ser solado. Ah, meu Deus. Como minha vida é boa, cara. Nossa, o cara upou, velho. Não, cara. Ah, me fudendo, diabo. Ah, que não é que não te deram. Não, cara. Ele é o meu Deus. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ai, mano, tô sério, o Absolute é o melhor, mano, o melhor streamer que tem, velho, não existe ninguém, não existe ninguém melhor.